Querida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 25 pela Monja Maria Cecília Bage O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da partida de Britânia com os apóstolos até a entrada em Nazaré? Despede-se. De manhã cedo despedi-me da querida mãe, de Lázaro e das tuas irmãs, deixando-lhes a casa acumulada de bênçãos, todos ficaram consolados por causa das palavras que lhes dirigi e por ficar minha querida mãe com eles. A ardorosa Madalena comportou-se para comigo com o amor habitual, desabafando-a em lágrimas e pena por minha partida. Tendo-a consolado com minha bênção, parti, como de costume, isto é, sem provisão alguma, oferecendo ao Pai minha pobreza, minhas fadigas e meus padecimentos. Supliquei ao Pai de dignar-se consolar todos aqueles que, seguindo meus exemplos, ficam às vezes privados de consolação interior. Devido à disposição divina e ainda de sua presença sensível, cuja perda muito os aflige. Pedi ainda ao Pai consolá-los na aflição, dando-lhes a graça de poderem sofrer com paciência o que Ele permite para proveito das almas deles. Vi que o Pai não deixaria de consolá-los e dar-lhes os auxílios da graça. Por isso, agradeci-lhe em nome de todos. Pedi-lhe ainda por todos aqueles que ficam privados das pessoas que lhes proporcionam consolação, ajudando suas almas na conquista das virtudes. O Pai prometeu-me que Ele próprio supriria isso. Não só os consolaria, mas lhes ensinaria ainda a maneira de suas obras lhe agradarem e lhe darem gosto, dignando-se e instruí-los por meio de palavras internas e santas inspirações, através do caminho empreendido da virtude e da perfeição por mim ensinada. Vi que efetivamente o Pai o executaria com grande caridade e amor paterno. Vi todos os favorecidos por tamanha graça. Por causa deles, me alegrei e tributei graças ao Pai. Vi também a multidão daqueles que abusariam da dita graça, tornando-se indignos desta, para não recorrerem a ele e não confiarem em sua providência, pondo ao invés toda a confiança na criatura e chegando a se tornarem assim capazes de receber toda a ajuda do Criador. Senti pena por causa destes e supliquei ao Pai iluminá-los e dá-lhes a conhecer o próprio erro. Vi que, mediante esta nova graça, muitos ficariam iluminados e recorreriam ao Divino Pai, conseguindo aquilo que eu lhes desejava e obtinha. Dei graças ao Pai e louvei-o por sua infinita bondade e misericórdia. Vi depois que as criaturas não reconheceriam a grande graça do Pai ao dignar-se e iluminá-las, instruí-las e consolá-las. Por isso, sendo eu conhecedor do grande merecimento do Divino Pai, e de sua condescendência, agradeci-lhe em nome de todos, louvava-o e exaltava-lhe a bondade. No caminho, instruí-a e anima os seus. Depois da partida de Betânia com os apóstolos, andava pelo caminho, instruindo-os e animando-os. A sofrerem as perseguições, por isso, preveniam-nos sempre, para que ao acontecer de sofrer qualquer tribulação, estivessem preparados e não se deixassem vencer pelo temor excessivo. Os apóstolos ainda eram débeis na virtude, por isso não deixava de instruí-los continuamente, apresentava-lhes muitas razões, fazia-lhes exortações e em tudo o que lhes dizia, dirigia-me na pessoa deles. Também a todos os meus irmãos, para que eles transmitissem a todos a recordação disto. Como via que meus irmãos viveriam no mundo com pouca lembrança da salvação eterna, sem solicitude alguma de se prepararem para a hora da morte, e via que a maior parte encontrasse-ia naquela hora extrema, desprovida de boas obras, dizia-lhes a Milde, estejam singidos os vossos rins pela perfeita continência e acesas vossas lâmpadas nas mãos pela provisão de boas obras. Sede semelhantes aos homens que esperam o Senhor ao voltar das núpcias, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos, é quem o Senhor achar vigiando, quando vierem que hora for. Se o Senhor soubesse, a hora que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Sede vigilantes, não adormeçais neste míster, porque ele virá, quando menos pensais. E como não sabeis o dia nem a hora, estais sempre prontos e vigilantes, conforme Lucas 12, 35, 46. Os apóstolos escutavam-me atentemente, e a miúde interrogava-me, porque eram muito ignorantes. Respondia as perguntas com muita paciência e caridade. Tinha compaixão de sua ignorância e rudeza. Outras vezes falava-lhes do juízo rigoroso, como deviam prestar ao juiz estritas contas de todas as suas ações, até de uma palavra ociosa. Em vista disso, governassem todos os pensamentos, palavras e obras, e mantivessem as contas em ordem. Falava-lhes com grande zelo e amor. Não me exprimia em parábolas, como costumava fazer ao povo, porque eles já haviam decrido claro conhecimento de minha pessoa, e eram muito mais iluminados do que os outros. Por isso, instruíam-os bem em todas as coisas. Os ensinamentos e as razões que lhes dava, deviam servir também a todos. Todas as palavras que lhes dizia ficavam impressas na mente dos discípulos. Pedira ao Pai a graça de que depois eles as manifestassem aos outros e servissem para todos os meus irmãos e seguidores. Enquanto falava assim, via que muitos dos meus irmãos aproveitariam e realizariam o que lhes dizia na pessoa dos apóstolos. A respeito disso me alegrava e tributava a graça ao Divino Pai. Via, no entanto, a grande multidão dos que não só não se apropriariam delas, mas as desprezariam. Por causa deles, senti grande pena. Meu coração anelava que realizassem todos os que lhe deixei escrito para poderem conhecer a vida eterna. Dirigia ardentes súplicas ao Pai a fim de iluminá-los e ao ouvirem ler ou contar minhas palavras que são o Evangelho. Renderem-se a verdade nela contida. Vi que o Pai faria e vi que muitos ao escutarem minhas palavras ficariam confundidos e realizariam com a ajuda especial da graça divina tudo o que o Evangelho contém. Alegrei-me e rendi graças ao Pai. Vi, porém, que a multidão daqueles que a desprezariam e abusariam da graça divina senti profunda pena por causa deles. Em direção a Nazaré. Prosseguindo assim a viagem em direção a Nazaré, minha pátria, aonde me atraía fortemente o zelo para com a salvação de meus concidadãos, cidadãos, quis lá pregar, embora soubesse que eu e os apóstolos seríamos expulsos pelos nazarenos. Não obstante, fui porque não queria deixar de fazer todo o necessário para a eterna salvação deles. Os apóstolos animavam-se também a ir porque desejavam que meus conterrâneos me ouvissem pregar, me conhecessem e abraçassem também eles a minha doutrina. Mas eu lhes predisse que não só não me receberiam e não dariam crédito às minhas palavras, mas ainda tentariam matar-me para satisfazer o desejo dos escribas e fariseus. Estes haviam mandado embaixadores a dizerem aos concidadãos que procurassem matar-me, porque no final eu seria motivo de vitupério e apáter, visto que seria morto de morte ignominiosa pelos príncipes dos sacerdotes, que eles conheciam efetivamente minha malícia e infâmia. O título que me dava ordinariamente era de infame e sedutor. Os apóstolos ficavam estupefatos ao ouvirem minhas palavras e não se resolviam a crer o que eles diziam. Afligiam-se e animavam-me, dizendo, não será assim, mestre, porque tem-se palavra de vida e a vossa pessoa é apta a atrair a si todos os corações. Respondi-lhes que os corações malignos e duros dificilmente se rendem, mesmo a voz divina. Fui, pois, a Nazaré, ao chegar antes de entrar ali, orei ao pai, suplicando-lhe que a emenda do povo. Meu pai estava indignado contra eles, porque nunca aproveitaram a graça singular a eles concedidas de pertencer à mesma nação e de ter-me detido tanto tempo entre eles, e porque, tendo tido testemunhos tão claros da santidade da minha vida, deixavam-se enganar com tanta facilidade pela malignidade dos meus inimigos. Em favor deles, roguei muito ao Divino Pai, até que se aplacou e se mostrou pronto a dar-lhes a graça todas as vezes que se rendessem à verdade, por mim manifestada. Mas vi que, por mais que lhes dissessem, jamais se renderiam. Antes, enfureceriam cada vez mais contra mim. O demônio agia também muito mediante tentações e sugestões. Fazia isto em todos os lugares onde eu entrava. O espírito maligno ia ao meu encalço, para descobrir quem era eu. Suspeitava muito que eu era verdadeiramente um Messias prometido, por causa das obras estupenas que eu fazia e pela violência que experimentava em minha presença, porque não podia resistir ao meu poder e era forçado a sair de repente dos corpos, quando conduzidos a processos diante de mim. Mas, como era um extremo soberbo, não podia persuadir-se, porque eu vivia com tanta humildade e aparecia perante o mundo, em veste vil e pobre. Por isso, tentava, por todos os modos, chegar a descobrir quem eu era. E instigava a todos a voltarem-se contra mim, para ver-me cair com impaciência e ressentimentos. Vendo que não conseguia, fremia de indignação, mais do que qualquer outra coisa, causava-lhe grande sofrimento sentir a força que eu tinha sobre ele, porque em todos os lugares onde eu andava, era por mim expulso com o império, não só por palavras, mas até só pela minha presença. Suplicava muito ao Pai transmitir a todos eles luz para conhecerem as insídias deste feroz dragão e que, ao ouvir minhas palavras, ficassem esclarecidas mentes que por ele eram ofuscadas. De fato, minha palavra possuía a virtude de dispor as mentiras das mentes de quem as ouvia de boa vontade, em quem as ouvia de boa vontade. Todas as trevas introduzidas ali pelo inimigo infernal. Em Nazaré, depois de terminar minha oração e súplica ao Pai, entrei na cidade, por ser hora tardia, fui com os apóstolos à casa da querida mãe. Onde fiquei toda aquela noite orando ao Pai. Não houve quem nos desse algum alimento naquela noite. A casa era tão pobre que não havia ali coisa alguma. Por isso sofri naquela noite fome e sede. Pedi ao Pai, se dignasse, operar ali o que tantas vezes havia operado. O Pai me escutou e, com sua graça, enchi almas dos apóstolos de consolação. Aquela habitação era o lugar onde se dera o mistério admirável da minha encarnação. E assim, espiritualmente consolados, ficaram também saciados corporalmente, devido à virtude divina. Depois repousaram um pouco. Permaneci toda noite no lugar onde assumir a carne humana, no seio imaculado da minha puríssima mãe. Ali tributei muitas graças ao Divino Pai pelo benefício feito ao mundo inteiro, ao dar-me minha pessoa. E como via que muitos dos meus irmãos se esqueceriam de tamanho e tão excelso benefício. Quis suprir a falta deles, passando boa parte da noite em contínuos agradecimentos, oferecendo-os ao Pai em nome de todos, por parte de todos, os meus irmãos. Em gratidão e malícia dos nazarenos, de manhã saí com os apóstolos, andando pela cidade, onde todos iam me reconhecendo. Não obstante, ninguém me dirigiu um ato de gratidão ou de acolhimento. Haviam me ouvido pregar noutra ocasião e haviam ficado admirados da minha divina sabedoria. Apesar disto, mostravam-se então muito contrários a mim. Sabiam que eu era mortalmente perseguido pelos escribas e os fariseus. Todos concordaram com eles e determinaram jogar-me num precipício se lhes fosse possível. Quanta pena causava-me essa malignidade para comigo! Tanto mais porque durante tantos anos me haviam tido entre eles e tinham visto a santidade da minha vida e como havia vivido sempre retirado na pobreza da casa da minha mãe. Querida, dando a todos o exemplo de extraordinária virtude, via então que muitos dos meus irmãos seriam perseguidos injustamente e sendo inocentes seriam odiados pelos malvados. Por isso, supliquei ao Pai desse-lhes a graça de suportar as perseguições e imitar-me, sofrendo tudo com paciência. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita graça. Com isso, alegrei-me e assás, porque vi que muitos me imitariam. A todos estes, olhei com amor e impetrando-lhes muitas graças do Divino Pai, especialmente uma consolação interna em todas as tribulações e perseguições, com um acréscimo de graça divina em suas almas. Prédica em Nazaré. Tendo andado pela cidade, encontrando-me no lugar onde se reuniram muitas pessoas para ver-me, tendo ouvido falar das numerosas coisas que operava, dos milagres que fazia, estavam curiosos para ver-me. Preguei com habitual zelo relativamente à glória do Pai e à salvação das almas. Enquanto pregava, muitos instigados pelo demônio de acordo com os ministros dos escribas e dos fariseus determinaram precipitar-me depois da prática de um monte que ali havia. E nesse interim deliberavam entre si como fazer para levar-me para lá. Depois de um acordo sobre o modo de se comportarem, esperavam que terminasse a minha prédica. Mas no fim reprendi-lhes a malvadez, a ingratidão para com os benefícios que o Pai lhes concedera. Agia assim para que soubessem que lhes havia penetrado os segredos e conhecesse mediante isto a divindade que havia em mim e se arrependessem. E emendassem de seu erro, mas endurecidos pelas sugestões dos inimigos infernais e pelas persuasões de meus inimigos, não se renderam todavia, mais do que nunca se endureceram. Via-lhes o mau espírito e rezava por eles ao Divino Pai a fim de lhes perdoar tal excesso e não os castigar como mereciam. O Pai aplacava-se devido às minhas súplicas no cimo do monte. Terminada a minha exposição, aproximaram-se de mim com fingimento e mostrando desejo de acompanhar-me, pediram-me que passasse por aquele lugar onde haviam determinado precipitar-me e assim matar-me. Satisfires o pedido para melhor fazeres conhecer a virtude que havia em mim e que se eu não consentisse em seu malvado plano, não poderiam fazer-me mal algum. Não deixei, porém, de repreendê-los, dizendo que eram ingraços e desagradecidos por tantos benefícios e que se eu não quisesse, não poderiam fazer-me mal algum. Com isso tudo, obcecados pela paixão e desejo de prestar grande serviço aos fariseus, persistiram em sua dureza e cegueira. Tendo chegado ao lugar determinado, eram assolados pelos demônios. Cercaram-me todos para precipitar-me daquelas alturas. Então mostrei um claro sinal de meu poder, tornando-me invisível aos olhos deles, invisível unicamente aos apóstolos, os quais me seguiam. Parti para não mais voltar e pregar ali. Esta foi, esposa minha, a acolhidas recebida da parte de meus concidadãos. Meu coração ficou amargurado. Ofereci ao Pai minha pena em desconto das ofensas deles recebidas. Supliquei ainda ao Pai tal graça para meus sequazes, especialmente para os meus imitadores em semelhante exercício, a fim de que, ao serem assaltados pelos inimigos de verdade por eles pregado, escapem-lhes das mãos, sobretudo quando as pessoas lhes são necessárias para o bem comum e para a salvação e conversão das almas. Vi que o Pai me concederia a dita graça e com admirável providência os livraria das mãos dos inimigos por causa disto rendi graças ao Divino Pai. Enquanto parti de Nazaré com os apóstolos, ficaram ali todos os que queriam matar-me. Ao ver o milagre por mim operado de subtrair-me de suas mãos ficaram admirados, mas não arrependidos de seu erro. Imputaram o fato à obra do demônio, porque os emissários dos fariseus disseram que eu operava tudo por obra dele, por ter comércio com os demônios. Inflamaram-se mais ainda de indignação contra mim, mas não usavam doravante procurar-me. Meu coração ficava profundamente ferido de dor por causa da iniquidade que lhe fundiam contra mim e pelo mau conceito que de mim formavam meus concidadãos. Constituiu isto uma grande tribulação para mim, tanto mais que ansiava por fazê-los todo bem. Se o praticava para com os outros, com maior razão desejava obrá-lo em favor daqueles de minha pátria muito amada, pois vivera tantos anos entre eles. Mas eles não o quiseram e se revoltaram contra mim. Sofri essa tribulação com suma paciência e se revoltaram contra mim conforme costumava suportar as demais embora me causasse maior pena. Suportei tudo com suma paciência. Meu pesar agravava-se tanto mais quanto aqueles que haviam sido mais favorecidos e beneficiados mais do que os outros me perseguiam e levantavam-se contra mim. Ofereci essas tribulações ao Pai e supliquei-lhe se dignassem em virtude de quanto eu sofria conceder graça em virtude a todos os que sofrem perseguições da parte dos beneficiados e de quem se mostrou amigo deles. Pois tais perseguições são as que mais desgostam a maior pena causa ao coração humano. O Pai prometeu minha dita graça e que muitos aproveitariam com isto me alegrei. Vi, porém, o grande número daqueles que não se prevaleceriam dela e desprezariam dando mais ouvidos às paixões por meio da vingança por causa deles senti pena tanto mais que via como por causa das desuniões meu pai ficaria muito ofendido. Exortação à esposa Procure esposa minha imitar-me sofre com paciência qualquer tribulação quando fores afligida e atormentada por aqueles aos quais fizeste bem lembra-te daquilo que eu sofri de meus conterrâneos bem como de todos aqueles aos quais beneficiei. Ouves na narração de minha vida que fiz o bem a todos nunca me indignei contra ninguém embora me ofendessem gravemente por palavras e atos rezava por todos ao Divino Pai para todos oferecia meus méritos meus padecimentos sem excluir ninguém do benefício das ofertas e das petições. Neste ponto fica bem atenta pois quero que me imites perfeitamente sofrendo tudo com paciência e rezando por todos sem excluir ninguém mesmo que te houvessem gravemente ofendido procurando tudo bem para todos. vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo capítulo 26 o que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da partida com os apóstolos de Nazaré até o retorno a Galileia por monja Maria Cecília Baige em caminho tendo saído de Nazaré com os apóstolos estava muito aflito por causa da falta de correspondência daquele povo a tantos benefícios encontrava também a Saz necessitado de tomar algum alimento para sustentar a minha humanidade os apóstolos estavam igualmente muito precisados andava por isso com eles pelo campo estavam muito abatidos em vista da atrocidade com que me trataram meus compatriotas pois não houve sequer um que me desse uma gota de água e ainda planejavam cruelmente a minha morte lamentavam-se comigo e diziam mestre como podeis suportar tamanha crueldade e ingratidão respondia-lhes que de boa vontade a suportava para cumprir a vontade do pai que eu lhes estivesse sujeito a toda espécie de parecimento e ainda para dar-lhes exemplo de como deviam se comportar depois da minha morte isto é suportar as perseguições os maus tratos as ingratidões as injustiças com invicta paciência conforme me viam sofrer porque tinham que me imitar perfeitamente não se admirassem se o mundo o odiasse e se perseguisse uma vez que me viam que me odiava e perseguia primeiro a mim por serem meus discípulos não deviam pretender ser mais do que eu seu mestre e senhor que eles se contentassem com serem tratados pelo mundo como eu fora tratado nada temessem porque o pai cuidaria particularmente deles e sem a sua permissão ninguém poderia prejudicá-los andava assim predizendo-lhes as numerosas perseguições que deveria sustentar por amor de meu nome a fim de estarem preparados a sofrer e se lembrarem das minhas palavras e de quanto sofri animava-os no entanto a não temerem assegurava-lhes o prêmio para eles a preparado pelo pai atemorizavam-se muito diante do anúncio das tribulações mas eu consolava-os mediante a promessa do prêmio eram ainda fracos e débeis na virtude por isso cada pequena tribulação causava-lhes apreensões embora não temessem quando eu estava com eles seu receio era de perder-me a miúde diziam entre si que os escribas e os fariseus que tanto me perseguiam por fim me matariam era este seu temor por isso diziam que faremos como poderemos suportar as perseguições sem o mestre e iam desanimando consolavam-os assegurando-lhes a ajuda divina e o cuidado paterno que deles teria o divino pai então consolavam-se mas frequentemente recaiam no temor custava-me vê-los tão fracos e timoratos após estarem tão longo tempo comigo e serem por mim instruídos não obstante o suportava-os com paciência compadecendo-me de sua debilidade e fraqueza enquanto eram assás instruídos por mim e viam quanto eu seu mestre a exemplo sofria e padecia pedia contudo muito ao pai por eles e lhe oferecia meus méritos via depois a multidão de irmãos e muito mais de meus sequazes que seriam fracos e débeis na virtude e temeriam muito as perseguições e as tribulações senti profunda a pena deles e pedi muito ao pai dessa-lhes a fortaleza e o ânimo de sofrerem tudo para a sua glória e a minha imitação para obter-lhes tal graça ofereci meus padecimentos e minhas obras em nome deles o pai consolava-me prometendo a ti da graça vi que mediante esta nova graça tornar-se-iam animosos e fortalecidos e muitos suportariam numerosas tribulações e perseguições pela glória do pai e a honra de meu nome e sofreriam generosamente por causa destes experimentei consolo e agradeci ao pai a graça concedida minha consolação no entanto foi amargurada ao ver que muitos abusariam da dita graça tomados de excessivo temor e amor próprio abandonariam minha sequela existindo do bem começado sem quererem submeter-se aos sofrimentos vindos da parte dos homens e permitidos pelo pai para dar-lhes ocasião de adquirirem maior mérito dirigi novas súplicas ao pai a fim de os iluminar e lhes dar uma graça muito maior para reconhecerem o próprio erro o pai prometeu me dá-la vi que por meio de tal graça maior muitos se arrependeriam do erro e voltariam de novo a minha sequela por causa disto minha alegria e mereci para eles outras graças do divino pai não faltou porém a pena como de costume ao ver aqueles que persistiriam na cegueira abusando em tudo das numerosas graças e das luzes que eu lhes merecia e impetrava do divino pai alimentam-se de poucas ervas andando com os apóstolos assim aflitos e necessitados de algum reconfortante consolava-os com minha presença e minhas palavras estávamos ao relento durante aquela noite com muito padecimento e nossa refeição consistiu apenas de ervas ali existentes senti a pena do padecimento deles por isso consolava-os uma diante doces palavras via ainda como muitos de meus sequazes encontrassem em um amilde em tal estado perseguidos afligidos pelos malvados teriam de passar por numerosos padecimentos e necessidades especialmente se quisessem imitar-me no exercício da pregação e da conversão das almas senti grande compaixão deles por isso pedi ao pai encher-lhes o espírito de consolação e entre tantas aflições e padecimentos do corpo inundar-lhes a alma de divinas consolações vi o pai fazê-lo com super abundância de modo a não sentirem o padecimento corporal por causa do gáudio e da consolação espiritual que lhes inundariam as almas por isso me alegrei que ser privado sozinho de toda a consolação para que meus irmãos afligidos por meu amor pela salvação do próximo fossem em tudo consolados agradecia pois ao pai por tanta bondade e lhe dava graças também por parte de todos porque por mais que eles reconhecessem o benefício e agradecessem jamais podem agradecê-los suficiente por isso eu supria esta falha quando me encontrava com os apóstolos lá fora no campo e para alimentar nós não tínhamos senão as ervas ali existentes e a água que às vezes nos faltava como a miúde acontecia especialmente nas longas viagens pedia ao pai tornar essas ervas gostosas e saborosas para os apóstolos e queria somente eu prová-las tais quais eram o pai não deixava segundo as necessidades de dar-lhes tal virtude em consequência disso os apóstolos eram reconfortados e revigorados reconheciam a graça louvavam e bendiziam o divino pai cada vez mais admirados e seguros acerca da divina providência eu agradeci em nome de todos pedi ao pai fazer coisa semelhante a meus irmãos e seguidores isto é dignar-se dar sabor e condimento aquela comida parca e vil que às vezes encontram no campo porque devido à pobreza não tem para alimentar-se senão ervas cruas o pai prometeu minha dita graça vi que o faria com suma providência e cuidado particular dando sabor e gosto mesmo às ervas mais insípidas e amargas para que seus servos se alimentem e no meio de tantos padecimentos se restaurem por isso tributei também em nome de todos muitas graças ao divino pai compaixão dos apóstolos especialmente de Pedro estivemos durante toda a noite no campo os apóstolos repousavam um pouco e oravam ao pai oferecendo-lhe meus sofrimentos em desconto das numerosas ofensas que recebia de meu irmão continuei de manhã a viagem com os apóstolos aos quais animava e instruía tinha pesar ao ver-me com tantos padecimentos e porque eu era de compreensão e de natureza muito delicada julgavam que me eram muito mais sensíveis a mim do que a eles Pedro que me amava muito afligia-se mais do que qualquer outro por isso tinha grande compaixão de mim e oferecia-se a ir à procura de viveres para que me alimentasse respondi ali ter vindo ao mundo para padecer e satisfazer a justiça divina devido às ofensas que recebia dos homens e dar a todos exemplos de perfeição e de penitência não se afligisse pelo que eu padecia mas antes pelas ofensas que o divino pai recebia agradava-me no entanto a compaixão com o qual correspondiam a muita piedade que tinham relação a eles de tanto que sofriam por seguir-me oferecia ao pai esta minha compaixão e suplência pelas ofensas que recebia de meus irmãos pela crueldade que emprego contra o próximo sem compaixão por ele nas aflições e sem socorrê-lo nas necessidades pedia-lhe dar a todos caridade ardente e espírito compassivo especialmente aos que têm cura da alma a fim de que tenham compaixão delas em todas as necessidades e lhes ofereçam ajuda também aqueles que cuidam dos corpos a fim de que se os necessitados virem nos usar de crueldade não se escandalizem e não ofendam o divino pai retirando-se de seu serviço e não desprezem quem os rege e governa como via que por causa de tal crueldade o pai receberia muitas ofensas insistia vi que o pai não deixaria de fazer o que lhe pedia e muitos aproveitariam a dita graça e mediante esta superariam também sua natureza e isto contrária a isto contrária vendo o bem que disto decorreria para o próximo rendi graças ao pai e lhe pedi dar-lhes cada vez mais forte espírito de compaixão e de doçura também para com o próximo aflito e necessitado sofri não obstante grande pesar ao ver que muitos apesar de toda a graça que lhes daria o divino pai ficariam cada vez mais cruéis e sem compaixão abusando da graça e das luzes senti pena maior porque além do dano feito ao próximo mereciam também devido a sua maldade o castigo de não encontrar compaixão perante meu pai por não terem querido praticá-la com o próximo supliquei portanto ao divino pai de dar paciência e resignação a todos para sofrerem qualquer crueldade daqueles vi que o pai o faria concedendo-lhes a graça de suportarem todas as crueldades e faltas de caridade empregadas contra eles e que muitos as sofreriam pacientemente e com isto haviam de adquirir grandes méritos por isto rendi graças ao divino pai no meio dos povos da galiléia prosseguindo portanto a viagem andava repleto do grande desejo de dar a conhecer a todos esses povos a misericórdia que para com eles usava o divino pai devido ao zelo por sua própria glória tendo chegado aos lugares nos quais tinha estado já os apóstolos para anunciar minha pregação antes de entrar orei ao pai e supliquei-lhe por todos aqueles habitantes a fim de que fossem iluminados e que abraçassem a minha doutrina o pai não deixava de fazê-lo por isso tendo entrado comecei a pregar com grande zelo no lugar onde se aglomerava muito povo para ouvir-me muitos desejosos me esperavam por me julgar em grande profeta por toda a galiléia corria já a fama dos prodígios e dos milagres operados por mim em Jerusalém e na Judéia enquanto pregava ficavam atônitos e ao ouvir-me os corações se compungiam contê-lhes algumas parábolas para entenderem melhor minha doutrina por ser na maioria gente simples e ignorante no primeiro lugar onde entrei para pregar e instruir fui recebido com testemente pela turba cortesmente pela turba se bem que circulasse um aviso dos escribas e dos fariseus de que não me dessem crédito e não me ouvissem minha doutrina porque eu era um sedutor não obstante ao ouvirem minhas palavras e verem a minha pessoa todos ficavam com o espírito livre de qualquer suspeita de mal possível segundo as palavras dos fariseus cada qual conhecia a santidade de minha doutrina e a perfeição da minha vida por isso todos criam em mim não faltava porém quem aderisse aos escribas e fariseus eram os de coração duro e maligno semelhantes a eles muitos pecadores converteram-se durante minha prédica depois vieram a mim para serem instruídos recebia-os com demonstrações de afeto e instruí-os com caridade minhas palavras imprimiam-se-lhes nas mentes e muito mais no coração pregava ou instruía durante todo o dia ou curava os enfermos que me traziam assim afadigava-me durante o dia depois passava a noite orando não havia repouso para mim no tempo da pregação a não ser por um breve espaço porque o zelo pela glória do Pai e a salvação das almas mantinha-me continuamente ocupado ou em orar ou em pregar ou em instruir ou em consolar os aflitos e devolver a saúde aos enfermos após pregar e instruir por curto espaço de tempo o povo passava para outra cidade ou terra onde fazia o mesmo muitos no entanto que me haviam ouvido seguiam-me até as outras terras e aldeias para escutarem minhas palavras que arrebatavam o coração de todos especialmente dos mais simples e os de boa vontade em Cafarnaum andei assim pregando de região em região até chegar a Cafarnaum cidade bem maior e mais populosa lá me demorei longamente operando milagres e instruindo o povo não faltava ali quem me fizesse a caridade de alojar-me a mim e os apóstolos este iam se refazendo segundo a necessidade mas como costumava conforme te disse várias vezes meu alimento consistia apenas em pão e água e isso na medida suficiente para sustentar minha humanidade a miúde carecia também disto sofrendo além de numerosas fadigas fome e sede às vezes durante vários dias oferecia este jejum ao pai em desconto das ofensas recebidas da parte de meus irmãos tão desregrados neste particular como ainda pela conversão dos pecadores nos lugares onde eu pregava demorei-me portanto em Cafarnaum pregando e instruindo aquele povo acorriam muitas pessoas das terras vizinhas encontrava-se naquela cidade gente de diversas nações todos vinham ouvir minha palavra que causava maravilhosos efeitos operei ali muitos prodígios e admiráveis conversões de pecadores devolvia saúde aos enfermos iluminava os cegos sanava os aleijados expulsava os demônios dos corpos dando a todos alívio e consolação não faltavam porém contraditores de minha doutrina e das obras que eu fazia muitos deles de coração duro e obstinado alguns dos quais converteram-se e conheceram a verdade outros no entanto perseguiam-me evitando sempre ouvir minha palavra causavam profunda marcura ao meu coração que anelava por sua salvação e doía-se porque fugiam de ocasião tão propícia rezava por eles ao divino pai para que os iluminasse e eles conhecessem a verdade o pai faziam e alguns aproveitaram da dita luz e outros desprezaram-na nessa cidade afadiguei-me muito operei ali numerosos milagres que confirmavam a verdade de quanto eu pregoava tendo pregado por muito tempo e instruído o povo parti para pregar em outras terras e aldeias da galiléia por onde passava operava milagres trazendo a todos a saúde tanto da alma como do corpo consiápulo dos escribas e dos fariseus a miúde vinham ministros dos escribas e dos fariseus para dirigir-me várias interrogações convenciam-os sempre depois descobriam-lhes a malícia deixava-os confundidos em Jerusalém como também em todas as cidades e regiões circunvizinhas já se espalhava a notícia dos numerosos milagres e prodígios operados em Cafarnaum os escribas e os fariseus se iravam a miúde reuniam-se em conselho para verem o que poderiam empreender contra mim porque percebiam ser de balde quanto faziam e o povo se mostrava muito afeiçoado a minha pessoa a inveja e a paixão desordenada não lhes concedia repouso estavam em contínua agitação temiam que por fim o povo me elegesse rei diziam entre si ele não almeja outra coisa se não ser rei porque ambiciona dominar por isto faz-se de vagabundo por todas as cidades e aldeias para reunir gente e ser chefe do povo se alcançar seu intento de ser eleito rei ai de nós faz-nos a todo mal possível os romanos virão e nos tirarão o lugar seremos expulsos perderemos nossa dignidade e autoridade que temos ele receberá o reino e nós pagaremos isto perdendo tudo com isto palavras atiçavam-se mutualmente e ainda mais se enfureciam decidiram que de qualquer modo era necessário matar-me devia portanto cada qual procurar por todos os meios executar tal desígnio como jamais lhes fora possível consegui-lo andavam pensando em todos os modos que poderiam ter êxito com tal determinação concluíram o conselho indignação injusta dos nazarenos em nazaré falava-se muito dos milagres estupendos que operavam em cafarnaum onde me devorei por algum tempo por isso meus conterrâneos murmuravam contra mim e indignavam-se cada vez mais visto que não havia operado milagres entre eles do mesmo modo estavam tão obcecados que não reconheciam que eu fora antes até eles para pregar e fazer o bem a todos mas eles me haviam expulsado querendo me matar via seus atentados ouvia-lhes as murmurações e os dos fariseus e os numerosas imprecações e maldições deles contra mim por tudo isso sentia profundo pesar ficando muito aflito e desgostoso em vista da sua malignidade quantas penas esposa minha sofria meu coração e tudo com paciência silenciando sem jamais me queixar nem sequer com os mais íntimos e familiares oferecia tudo ao pai suplicando-lhe que por causa do meu sofrimento se dignasse perdoar todas as injuras e ofensas que me eram feitas e afligidas a mim e a ele em minha pessoa o pai aplacava-se devido a estas ofertas eu louvava-lhe a infinita bondade e suplicava-lhe conceder a todos os meus irmãos e sequazes invicta paciência ao sofrerem as murmurações e as detrações dos malvados contra eles e dar-lhes coração pacífico e compassivo para com os ofensores e ardente desejo de me imitar rezem pelos perseguidores e os que formam um mau conceito a respeito deles censurando-lhes as ações e obras virtuosas paguem o mal com o bem oferecendo ao pai padecimentos e sofrimentos por aqueles que lhes causam o mal a fim de que o pai se aplaque e os perdoe vi que o pai não deixava de dar-lhes a dita graça e que muitos as aproveitariam e me imitariam alegrei-me bastante rendi graças ao pai pedi-lhe usasse para com eles de misericórdia cada vez maior enchendo-os de seu espírito e de sua graça vi ainda a multidão daqueles que abusariam da graça mencionar e agiriam de modo inico senti intenso pesar seja porque abusam da graça por mim merecida seja também porque se privam do grande mérito que teriam podido adquirir procurava reparar diante do pai por todas as graças que ele dispensa aos meus irmãos e das quais estes abusam por falta de correspondência reparava através do cumprimento perfeito da vontade do pai e da oferta de tudo em suplência pelas falhas dos meus irmãos seguido pelo povo como um grande profeta enquanto ia se empregando pelas cidades e aldeias da galiléia o povo seguia-me por cidades e terras muito desejosa de ouvir minha palavra essa penetrava eficazmente em seus corações consoleia todos seja por palavra ou por fatos restituindo a saúde a todos os enfermos e iluminando as mentes não havia porém quem acreditasse com fé viva seria o messias prometido tinha-me por grande profeta embora muitos pensassem que eu podia ser verdadeiramente o messias não obstante não falavam disto nem afirmavam criam no entanto em mim por causa das obras admiráveis que fazia da doutrina que ensinava e das maravilhosos atrativos e raras virtudes que em mim discerniam a consolação porém recebida da parte da turba simples foi amargurada pela malícia e perversidade dos escribas e dos fariseus tão grande era o pesar sofrido por esta obstinação que me amargurou totalmente a consolação sentida ao ver que muitos abraçariam minha doutrina e me seguiam fielmente na casa de Pedro fui no entanto a casa de Pedro porque ele me convidou restituí a saúde a enferma que lá havia preguei como costumava fazer em todos os lugares fui recebido com amor por aquele povo e numerosos pecadores do país se converteram por causa do amor dedicado a Pedro beneficei muito toda a casa enchendo-a de celestes bênçãos e impetrando do Pai muitas graças para as almas em todas as terras e cidades onde eu andava na partida suplicava o Pai cuidasse particularmente de todos os habitantes desse-lhes graça luzes e a perseverança na fé em minha palavra na qual acreditavam a fim de que se conservassem firmes na fé agissem conforme lhes havia ensinado e minhas palavras ficassem-lhes impressas nas mentes e nos corações o Pai atendia-me a respeito disso dando a todos a abundância de luzes e de graças de acordo com a necessidade que tinha e eu em consequência louvava-o e agradecia-lhe em nome de todos a barca na barca ensina quando os quais os quais desejava então estivessem presentes para instruí-los em pessoa e ensinar-lhes minha doutrina assim como ensinava aquele povo mas não podendo ser assim pedia ao Pai se fizesse de tudo aquilo que então dizia ao povo ficasse-lhes impressos na mente e muitos mais nas mentes dos apóstolos para que pudessem manifestá-lo depois a todo mundo os meus ensinamentos ficassem para todos aqueles que não teriam tido a sorte de ouvir-me enquanto vivi na terra cura do filho do oficial do rei depois de ter me detido por algum tempo naqueles lugares a pregar voltava a Cafarnaum para ensinar e instruir novamente os habitantes da cidade enquanto me dirigi a Cafarnaum veio muito solícito funcionários rege suplicar-me com grande humildade que fosse depressa a cidade para restituir a saúde de seu filho que estava a morrer suplicava-me com muita instância este oficial do rei não tinha grande fé mas veio com profunda humildade por isso lhe disse que voltasse pois seu filho vivia partiu mas pouco satisfeito por não acreditar que eu tivesse virtude de poder devolver a saúde ao filho que estava tão longe no entanto humilhado se foi ao voltar recebeu a notícia de que seu filho ficava livre da febre perguntando pela hora na qual ficara são percebeu que foi justamente a hora precisa em que eu lhe dissera que seu filho vivia então o oficial do rei acreditou e com fé plena em minha palavra exaltou-me em toda sua casa onde todos acreditaram em meus milagres e em minha doutrina tinha pedido tinha pedido muito ao pai que iluminasse esse oficial do rei e lhe fizesse conhecer a verdade de minhas palavras o pai o fez e ele aproveitou as luzes divinas não acreditou apenas ele mas fez que crescem além de todos da sua família e de sua casa havendo entrado portanto em Cafarnaum e estando a pregar o oficial do rei veio de novo ao meu encontro suplicando que fosse sua casa pois desejava hospedar-me com os apóstolos não recusei o convite porque então criei em mim e tendo reconhecido o benefício queria mostrar-me grato fui com o desejo de instruir toda aquela família sobre o caminho da salvação como efetivamente fiz com grande satisfação em toda a casa de toda a casa nessa circunstância roguei ao divino pai transmita a luz a todos os que se encontram provados pela enfermidade para descobrirem o remédio isto é recorrerem a ele com fé e humildade e suplicarem-lhe a saúde e que se diguem inspirar-lhes que dirijam a eles as preces pedi ao pai consolá-los embora sua fé seja inteiramente perfeita se eles bem com humildade boa vontade dignes se concedermes a graça para que após reconhecerem o benefício o louvem creiam perfeitamente nele exaltem-lhe a bondade pedi esta graça de modo particular para os que carecem da luz da fé vi que muitos infiéis para obterem a saúde corporal recorreriam ao divino pai a seus ministros meus sequazes e tendo obtido a graça desejada da saúde corporal conseguiriam graça muito maior isto é a luz da verdadeira fé crendo nele vi que muitos obteriam rendir graças ao divino pai penas sofridas enquanto estive na galiléia pregando e instruindo aquele povo não julgue-se esposa minha que não sofresse perseguição antes foram numerosas da parte de pessoas malvadas especialmente daquelas que haviam sido atiçadas pelos ministros dos escribas e dos fariseus tive pois que suportar graves perseguições consegui no entanto converter a muitos mediante minhas prédicas para obter do pai a conversão deles orava a noite inteira sofria fome e sede e qualquer outro incômodo que o ofício da pregação costumava implicar quantas fatigas e sofrimentos causavam-me aquelas conversões dos pecadores quantos suspiros quantas súplicas ao pai aquilo que fazia em favor dos pecadores que então viviam fazia-o também em favor dos pecadores que haveriam no mundo até o fim dos séculos em favor de todos oferecia meus sofrimentos o pai mostrava-se pronto a perdoar-lhes e a dar-lhes as luzes e a graça deseja a conversão dos samaritanos enquanto estava assim operando numerosas conversões meu coração desejava que se convertesse o povo da Samaria já pousara os olhos da mulher samaritana para convertê-la estava muito enredada nos vícios o demônio servia-se dela para arruinar numerosas almas queria tirá-la das garras do demônio e por meio dela fazer esta nação entender que eu viera para trazer a todos a verdadeira salvação porque antes não haviam querido aceitar-me mas expulsaram-me de maneira descortez estava portanto premeditando ir lá daquela vez porque as ofensas recebidas pelo pai naquele lugar eram muitas e essas graves o zelo o zelo por sua glória e pela salvação daquelas almas impeliu-me fortemente aquele povo era bastante indigno de receber tão grande graça por não ter querido me aceitar não obstante pedi ao divino pai com instância em favor deles reconheci ter chegado para eles a hora afortunada era vontade do pai que eu fosse pregar assim resolvi partir com os apóstolos fruto da missão da galiléia os povos da galiléia estavam agora instruídos e tinham abraçado minha pregação operava entre eles numerosos milagres converteram muitos pecadores e deram-lhes claros sinais da divindade que havia em mim por esses fatos podiam crer que eu era o messias prometido aos hebreus embora não o notassem nem cressem plenamente todavia a maioria tinha-me por grande profeta e por um homem enviado por Deus para consolá-los e trazê-los à saúde seja do corpo ou seja da alma enquanto me afastava da galiléia ia por aquela região pregando e confirmando na fé em minha palavra todos os povos aos quais pregaram censuras dos nazarenos vieram procurar-me algumas pessoas de nazaré acompanhadas dos escrivas assim agiram porque queriam encontrar um modo de matar-me por isso vieram com simulação interrogar-me para ver ainda se me apanhavam em palavra teria um motivo de acusar-me se falasse mal dos meus compatriotas disseram que havia ouvido contar os numerosos milagres e prodígios feitos em Cafarnaum e que eu fizesse o mesmo em minha pátria procuravam-me porque em minha pátria não operavam milagres iguais aos realizados em outros lugares perguntaram por que eles fazia tal injúria conheci-lhes a malícia por isso os confundi disse-lhes que nenhum profeta é aceito em sua pátria dando-lhes ainda a conhecer que me expulsaram e queriam matar-me respondi a todas as suas interrogações de modo que ficaram envergonhados partiram sem poderem imputar-me coisa alguma nem ousaram pôr as mãos em minha pessoa ficaram aterrorizados e confundidos só de ver-me de tudo isto ficaram cientes mas não só se renderam a verdade manifestada por mim antes mais do que nunca endurecidos indignavam-se contra mim era para meu coração um profundo martírio ver o fingimento e a simulação daqueles pérfidos por isso não deixava de repreendê-los nas ocasiões propícias suplicando ao pai ter compaixão deles iluminando-os para conhecerem um grande mal em si mesmo existente via que o pai não deixava de comunicar-lhes tal luz mas eles obstinados no vício dela abusavam e a rejeitavam suplicava no entanto ao pai perdoar-lhes e jamais cansar-se se persistiam na obstinação eles se dignasse continuar a conceder-lhes as luzes divinas assim como eu não me cansava de beneficiá-los e de rogar sempre ao pai por eles embora me tratassem tão mal especialmente quando entrava nas sinagogas destes frequentemente eu fazia em todos os lugares onde fui recebia sempre palavras pesadas dos escribas que me olhavam com olhares torvos e por ocasião poderem condenar minha sabedoria e doutrina que sabiam ser inteiramente perfeita condenavam minha pessoa injuriando-me e tratando-me qual pessoa viu ambiciosa que pretendia conquistar crédito junto de todos efeito das calúnias dos fariseus em cada lugar aonde fui havia quem falasse mal de mim eram minhas obras a todos manifestada e não podendo eles condená-las diziam que eu tinha um demônio atrás de mim e fazia tudo por obra dele aprenderam tal linguagem dos escribas e dos fariseus de Jerusalém os quais assim me pintavam diante de todos os forasteiros que iam para lá lá nas sonoridades celebradas no tempo por isso espalhou-se esta fama por toda a sinagoga quando nelas entrava todos os que estudavam a lei me tinham por tal muitos porém viam o próprio engano ao ouvirem minha palavra e verificarem que minhas obras eram todas perfeitas mas nunca faltava alguém duro e obstinado que persistisse em sua falsa opinião tanto que há qual mais a saber que assim me julgavam todos os escribas de Jerusalém queriam aderir a este parecer para se tornarem bem quistos porque havia-se divulgado que devia perseguir-me quem procurasse agradar-lhes e ser-lhes-ia muito grato encontrar alguém com coragem de matar-me mas não houve quem pudesse afituá-lo porque só ao olhar para a minha pessoa ficaram aterrorizados assim fazia destacarem-se o poder e a majestade que havia em mim devido à divindade a fim de ninguém tivesse ousadia de matar-me antes da hora decretada pelo divino pai nesta hora por ser possível realizá-lo escondi o poder e a majestade do contrário ninguém teria ousado lançar as mãos em mim prosseguindo portanto a viagem aproximei-me dos confins da galiléia e saí dali para o encontro da samaritana via as tribulações e sofrimentos que suportaram naquela viagem abracei a todos de boa vontade em vista da glória do pai e da salvação das almas exortação à esposa deve saber esposa minha que darás grande prazer ao pai e a mim se suportares de boa vontade os padecimentos e as tribulações pela salvação do próximo pela glória